GAME OVER E também, lógico, que eles vão fazer uma interação entre o Civilization e o Starships também, porque se você já jogou o Civilization, você sabe que você pode até chegar lá na idade de ter ali alguns satélites jogados em órbita e tal, você evolui desde a parte das pedras até a parte do espaço mesmo. Beleza, nesse Starships vai ser bem essa questão de fazer alianças, de fazer suas batalhas e dominar todo o mundo, com gráficos de nova geração e com todo um know-how de ser a mesma empresa do Civilization, ele vai ser lançado para PC, Mac e iPad. Então, esse é o primeiro vídeo, na verdade é um trailer que não mostra nada mesmo da jogabilidade, mas só para você ter o gostinho de saber em primeira mão sobre esse jogo. Assim que sair mais informações, a gente solta aqui no GAME OVER para vocês. GAME OVER